O passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande povo a te estimular É o vovô, o Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus caras em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar Teu passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É um grande povo a te estimular É o vovô, o Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus caras em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar É o vovô, o Ceará vai ganhar É o vovô, o Ceará vai ganhar